A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Oficio do Instituto Mineiro de Agropecuária, solicitando dilação de prazo para prestação de informações relativas ao requerimento nº 2.512, de 2023, publicado em 20 de julho de 2023. Matéria recebida e designação de relator. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Turno único. Projeto de lei nº 913, de 2023, deputado Coronel Henrique. Primeiro turno. Projeto de lei 2695, de 2021, deputada Marli Ribeiro. 3633, de 2022 e 766, de 2023, deputado Raul Belen. E 342, de 2023, deputado doutor Maurício. Segundo turno. Projeto de lei 3027, de 2021, deputado doutor Maurício. Sobre a mesa, relatório final da reunião do Assembleia Fiscaliza, prestação de contas, primeiro ciclo de 2023, realizada em 27 de 6 de 2023. A presidência determina o encaminhamento à mesa da Assembleia nos termos do artigo 9º da deliberação nº 2705, de 2019, e sua publicação. Passa-se a segunda parte da primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 3331, de 2021, no primeiro turno, de autoria do deputado Cristiano Silveira, que reconhece o mel de arueira do norte de Minas, como de relevante interesse econômico e social do Estado. Indago ao relator, deputado doutor Maurício, se está em condições de emitir o seu parecer. Perfeitamente, digníssimo deputado Raul Belém, deputado coronel Henrique. Então, passo a ler o relatório. De autoria do deputado Cristiano Silveira, o projeto de lei em epígrafe reconhece o mel da arueira do norte de Minas, como de relevante interesse econômico e social do Estado. Instruída as comissões de Constituição e Justiça, de Água Pecuária e Água Indústria, a proposição foi apreciada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, e concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem agora a matéria a esta comissão, para que sobre ela seja emitido parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do 9º do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei em análise pretende reconhecer o mel da arueira do norte de Minas, como de relevante interesse econômico e social do Estado. Segundo o autor, a referida região reúne condições propícias e contribui para que o mel produzido de forma natural pelas abelhas da espécie Apis melífera se diferencie dos demais, por suas características fisioquímicas. Informa também que, em 2019, o Instituto Mineiro de Água Pecuária, o IMA, editou a portaria número 1909, que identifica o norte de Minas como região produtora do mel de arueira. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça não encontrou impedimento à tramitação da matéria nesta Casa, uma vez que o fomento da produção agropecuária é competência comum da União dos Estados e dos Municípios, segundo o inciso 8º do artigo 23 da Constituição da República, e não há hipótese de iniciativa reservada sobre a matéria no artigo 66 da Constituição Mineira. Assim, conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma original. Quanto ao mérito que é próprio desta comissão, cumpre observar que o mel de arueira recebe esse nome porque o néctar, para sua produção, é retirado pelas abelhas da conhecida arueira do sertão, espécie herbórea de nome científico Macrodoon urendeva, em Minas. Essa vegetação ocorre nos biomas Caatinga e Cerrado, predominantemente em regiões de mata seca, caracterizadas pelo clima árido e pela precipitação baixa anual, além dos solos com baixa acidez e alta quantidade de cálcio. Também contribui para as características deste mel, a presença de insetos piscilídeos, conhecidos como pulgões, em formas de flores de arueira do sertão. Assim, as abelhas coletam o néctar misturado às secreções fenólicas da planta e às excreções desses insetos. Todo esse projeto leva ao chamado mel de melato, de cor escura e sabor acentuado. diferente dos tipos produzidos a partir de outras espécies vegetais. Outro aspecto importante é o modo de fazer dos apicultores, que proporciona a fabricação de um mel com qualidades e características específicas oriundas do meio geográfico, combinado com uma técnica de manejo tradicional. O mel de arueira, que já foi considerado de menor valor comercial, justamente por ser escuro, vem ganhando destaque na região norte de Minas, em função de seus altos teores de compostos fenólicos, bem como elevados do que os presentes do mel monofloral, produzido a partir de outras espécies vegetais, possui ação antioxidante, anti-inflamatória e antimicrobiana, além de não se cristalizar. É importante destacar que, em fevereiro de 2022, o mel da abelha ápice melífera, produzido a partir da arueira macrodon urendeva alemão e de ronidei, em parte dos municípios norte de Minas e em algumas das regiões do noroeste de Minas, recebeu registro de indicação geográfica na espécie de denominação de origem concedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPE. Conforme descrito na portaria do Instituto Mineiro de Agropecuarima, número 2018-2020, na área de denominação de origem, corresponde à soma dos territórios de 64 municípios, predominantemente na região norte de Minas, com condições ambientais de solo e clima diferenciadas, diferenciadas, assim como a presença de povoamentos de arueira e sua respectiva infestação dos pulgões necessários à caracterização do mel. A conquista do registro é um avanço importante para a apicultura do norte de Minas, onde a atividade ganhou impulso na década de 1980, com o apoio da empresa Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, Emater e Minas Gerais. Atualmente, segundo dados da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a CEAPA, a apicultura é uma fonte de emprego e renda para aproximadamente 1.500 famílias e envolve quase 5 mil pessoas em sua cadeia produtiva. O volume do mel produzido no norte de Minas é cerca de 1.000 toneladas ano, e o mel de arueira corresponde a aproximadamente 40% desse total em ano de boa produção. Neste contexto, entendemos que o reconhecimento preconizado pelo projeto poderá contribuir para a valorização do produto, para o acesso a novos mercados e para o fortalecimento da economia regional. Assim, somos favoráveis à proposição e consideramos que ela merece prosperar nesta Casa. Não obstante, entendemos que a proposição precisa de ajustes técnicos e, para tanto, apresentamos o substitutivo número 1, que inclui artigo que vincula o reconhecimento de relevante interesse econômico e social pretendido pelo projeto original ao registro e indicação geográfica já concedido pelo INPE, bem como inclui artigo contendo cláusula de vigência. Conclusão. Em face do exposto, fomos pela aprovação do projeto de lei nº 33.31.2021, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Substitutivo nº 1. Reconhece o mel de arueira produzido no Norte de Minas como de relevante interesse econômico e social do Estado. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1. Fica reconhecido o mel da arueira produzido no Norte de Minas como de relevante interesse econômico e social do Estado. Artigo 2. Para os fins desta lei, considera a área de produção do mel da arueira do Norte de Minas Gerais, o território equivalente à soma das áreas dos municípios incluídos na delimitação da indicação geográfica do Código 395, registrada no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, INPE. Artigo 3. O produto de que se trata esta lei poderá, a critério dos órgãos responsáveis, ser objeto de proteção específica por meio de inventários, registros, certificados ou de outros procedimentos administrativos pertinentes conforme a lei aplicável. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data da publicação. Muito obrigado, deputado doutor Maurício, pela emissão do parecer de vossa excelência. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado, o parecer. Quero cumprimentar o deputado grego da Fundação, que está conosco aqui, esse grande amigo, grande deputado, que nos honra muito com a sua presença aqui na comissão, e hoje nós teremos a honra de poder relatar o parecer de um projeto de autoria do deputado grego da Fundação, projeto de lei nº 766, de 2023, no primeiro turno, de autoria do deputado grego da Fundação, que reconhece a psicultura ornamental da micro região de Muriaé como de relevante interesse econômico e social do Estado. distribuída às comissões de Constituição e Justiça e de agropecuária e agroindústria, a proposição foi apreciada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, com a emenda nº 1 que apresentou. Vem agora a matéria a esta comissão, para que sobre ela seja emitido o parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei e análise pretende reconhecer a psicultura ornamental da micro região de Muriaé como de relevante interesse econômico e social do Estado. Segundo o autor, essa micro região se destaca como o maior polo de produção de peixes ornamentais da América Latina, onde se concentra intenso movimento de produtores, lojistas, atacadistas e investidores responsáveis por 70% do abastecimento do mercado nacional. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça não encontrou impedimento à tramitação da matéria nesta Casa, uma vez que o fomento à produção agropecuária é competência comum da União, dos Estados e dos Municípios. Segundo o inciso 8º do artigo 23 da Constituição da República, e não há hipótese de iniciativa reservada sobre a matéria no artigo 66 da Constituição Mineira. No entanto, pontuou que o artigo 2º, embora meritório, contém prescrições que não se coadunam com a natureza da proposição. Dessa forma, conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto, com a emenda nº 1, que suprime o referido artigo. Quanto ao mérito, que é próprio desta comissão, cumpre observar que a criação de peixes ornamentais se popularizou na microrregião de Muriaé e em seu entorno, em razão de seu clima favorável à atividade, sua boa disponibilidade hídrica e sua proximidade com os principais centros de distribuição, São Paulo e Rio de Janeiro. Normalmente praticada em regime familiar, apresenta baixo custo de produção e investimento inicial baixo. Outra vantagem desse tipo de piscicultura é que, em um curto espaço de tempo, entre quatro e seis meses, o peixe é gestado e atinge o padrão comercial de venda. Assim, gera boa rentabilidade em tempo reduzido e demanda pequenas áreas para sua exploração. Nas últimas décadas, foi possível observar um incremento da atividade por meio da adoção de novas técnicas de manejo, reprodução e alimentação dos peixes, bem como pelo aperfeiçoamento na utilização dos insumos e das estruturas de cultivo, o que vem propiciando melhor qualidade da criação e competitividade no mercado. Peixes ornamentais podem ser produzidos em vários tipos de estrutura e com diferentes logísticas de manejo. Podem ser usados pequenos viveiros de terra, tanques feitos de bambu, de terra revestidos com lona ou tanques de concreto, caixas d'água, piscinas, tanques circulares de manta vinílica e até aquários de vidro. A estrutura de cultivo pode ser a céu aberto, protegida por tela, em estufas plásticas climatizadas e em galpões ou salas, conforme o grau de intensificação e o tipo de espécie produzida. O cultivo realizado em estufa e em sistema fechado favorece o melhor controle da produção e evita perdas causadas por predadores. Os peixes são vendidos por unidade, dentro de uma mesma variedade e custo de produção. Os preços diferem de acordo com a coloração, rara ou inusitada, a boa apresentação, a integridade das nadadeiras, a saúde, a resistência ou padrão genético. Segundo dados da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, a EMATER, de agosto de 2023, a micro-região de Muriaé é a maior produtora nacional de peixes ornamentais, com produção anual de 28 milhões de animais, respondendo por 70% do total brasileiro. Além de contar com 225 produtores trabalhando diretamente na atividade, sendo 208 deles agricultores familiares. Segundo a Associação Brasileira da Indústria Pet, a maior população de animais de estimação do mundo, os chamados pets, são os peixes ornamentais, que somam 655,8 milhões, seguido pelos cães, com 360,8 milhões, pelos gatos, 271,9 milhões, pelas aves, 200,5 milhões, e pelos rápidos e pequenos mamíferos, com 70,5 milhões. São números que demonstram o forte potencial de crescimento da atividade no Estado. É importante destacar ainda que a produção e a comercialização de peixes ornamentais foi incentivada, a partir de 2016, com a edição da Lei nº 22.111, que instituiu o Polo de Excelência em Piscicultura Ornamental na região da Zona da Mata. A lei tem como objetivo promover o desenvolvimento e a divulgação de tecnologias aplicáveis ao cultivo, contribuindo para a geração de empregos e para o aumento da renda no meio rural. Organizar e fortalecer as estruturas geradoras de expertise de produção e mercado, conhecimento, tecnologias, formação de recursos humanos e prestação de serviços, e criar condições para a atração de novos negócios. Outra iniciativa importante foi a inauguração, em 2017, do Centro de Referência em Piscicultura Ornamental de Água Doce, no município de Leopoldina. A unidade localizada no Campo Experimental da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, EPAMIG, atende piscicultores de vários municípios do entorno, resultando de uma parceria entre a EPAMIG, a Universidade Federal de Ouro Preto e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, além do extinto Ministério de Aquicultura e Pesca. O Centro gera informações qualificadas para melhoria do desempenho técnico, ambiental e econômico da Piscicultura Ornamental Mineira. Cumpre informar ainda que a micorregião de Muriaé, localizada na Zona da Mata, abrange 20 municípios, a saber Antônio Prado de Minas, Barão de Monte Alto, Cayana, Carangola, Divino, Espera Feliz, Eugenópolis, Faria Lemos, Fervedouro, Miradouro, Mirai, Muriaé, Orizânia, Patrocínio do Muriaé, Pedra Dourada, Rosário da Limeira, São Francisco do Glória, São Sebastião, Davar de Alegre, Tombos e Vieiras. Entre eles, os que mais se destacam na Piscicultura Ornamental são Barão de Monte Alto, Eugenópolis, Miradouro, Muriaé, Patrocínio do Muriaé, Rosário da Limeira, São Francisco do Glória e Vieiras. Diante da relevância da atividade, somos favoráveis à proposição e consideramos que ela merece prosperar nessa casa. Ademais, entendemos que o projeto poderá contribuir para a valorização da atividade, para o acesso a novos mercados e para o fortalecimento da economia regional. Não obstante, apresentamos o substitutivo nº 1, que, além de englobar a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, torna mais claro o objetivo do reconhecimento pleiteado. Conclusão, ante o exposto, somos pela aprovação do projeto de lei nº 766, de 2023, na forma do substitutivo nº 1, a seguir redigido. Com a aprovação do substitutivo nº 1, fica prejudicada a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Substitutivo nº 1, reconhece a psicultura ornamental da microregião de Muriaé como de relevante interesse econômico e social do Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, art. 1º, fica reconhecida a psicultura ornamental da microregião de Muriaé como de relevante interesse econômico e social do Estado. Parágrafo único, o reconhecimento que trata esta lei tem por objetivo o fortalecimento da economia regional, a promoção e o incentivo ao desenvolvimento da cadeia produtiva da psicultura ornamental em Minas Gerais. Art. 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse é o nosso parecer. Em discussão, o parecer. Para discutir. Para discutir com a palavra, deputado grego da Fundação. Uma boa tarde a todos os presentes. Cumprimento nobre presidente, relator, deputado Raul Belém, meu amigo e também deputado, nosso querido amigo, aqui presente, coronel Henrique, e também o deputado doutor Maurício. Quero, de maneira muito especial, agradecer a todos, agradecer a relatoria, deputado Raul Belém, a equipe técnica, aos consultores desta nobre casa, na pessoa do consultor, Júlio Bede, eu agradeço e cumprimento todos os demais. Também não posso deixar, presidente, de realçar aqui a presença, o nome e a importância da Maria José, coordenadora do IMA, dessa micro região de Muriaé. agradecer ao nosso secretário de Agricultura, o Tales, que tem sido extremamente sensível e atencioso na questão, em especial, da piscicultura ornamental, e demais instituições que vêm fazendo estudos intensos, como a EPAMIG, EMATER, e outras mais, na assessoria da piscicultura ornamental. Como já dito e destacado, a piscicultura no estado de Minas Gerais se destaca como polo produtor e a micro região de Muriaé, composta hoje por 20 municípios, ela é o maior polo de produção do segmento em toda a América Latina, coronel Henrique. É importante destacar que não é apenas o maior produtor do Brasil, mas da América Latina, sendo responsável, como já dito, por 70% de abastecimento do mercado nacional, com intenso movimento de produtores, lojistas, atacadistas, e gente interessada em investir neste segmento. por estas razões, o presente projeto tem por objetivo reconhecer o relevante interesse econômico e social da piscicultura ornamental da micro região de Muriaé para o estado de Minas Gerais. Essa atividade gera emprego, renda, e garante visibilidade ao nosso estado, merecendo esse especial reconhecimento. Assim, de maneira humilde, peço o apoio dos nobres deputados e deputadas na aprovação desta proposição e deste PL. Obrigado. Muito obrigado, deputado e amigo grego da Fundação. O projeto de V. Exª é de extrema importância, não só para a micro região de Muriaé, mas para todo o nosso estado, que, com certeza, tem muita satisfação de tudo aquilo que vem sendo feito na piscicultura, na região de V. Exª. Em votação, o parecer, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento da deputada Lúdi Falcão. A deputada que a subscreve, requer, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja formulado o voto de congratulações com a Cooperativa Agropecuária do Alto Paranaíba, pelos relevantes serviços prestados ao desenvolvimento do agronegócio na região do Alto Paranaíba, em especial por ocasião das comemorações dos 50 anos do PADAP. É que era ainda seja dada ciência dessa manifestação ao Marcos Miazac, na rodovia MG 235, quilômetro 89443. Sala das Comissões, 1º de setembro de 2023, deputada Lúdi Falcão. Em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de comissão nº 3.971 de 2023, de autoria da deputada Maria Clara Marra. A deputada que a subscreve, requer, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja formulado voto de congratulações com a Expocacer, pela conquista do selo de cafeicultura regenerativa para um grupo de cooperados, confirmando a continuidade das práticas que visam a preservação, proteção e conservação dos sistemas agrícolas e ecossistemas nos quais o café é cultivado. É que era ainda seja dada ciência dessa manifestação ao diretor-superintendente da Expocacer, Simão Pedro de Lima, na Avenida Faria Pereira, 3.945, Distrito Industrial, patrocínio Minas Gerais. Em votação, requerimento. Os deputados que permaneçam como se encontram. Aprovado. Passo a presidência ao deputado Coronel Henrique para apreciação de requerimento de minha autoria. Assumo a presidência. Sobre a mesa, requerimento, deputado Raul Belenho, deputado que subscreve, requer, seja encaminhado à chefia da Polícia Civil, delegada Letícia Batista Camboja Reis, pedido de providências para que seja avaliada a possibilidade de implantação de delegacia especializada de repressão a crimes rurais na cidade de Araguari. Em votação, requerimentos. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao deputado Raul Belenho. Muito obrigado, deputado Coronel Henrique. Indago aos deputados se alguma matéria ser apresentada nesta fase. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, com a palavra o deputado Coronel Henrique. Senhor presidente, deputado Raul Belenho, doutor Maurício, deputado grego da Fundação, que muito nos honra com a sua presença. Presidente, eu gostaria, inicialmente, destacar, nesta nossa reunião de hoje, dois importantes projetos que cumprem bem o papel dessa comissão. Primeiro, o relatado aqui pelo doutor Maurício, que trata do mel de arueira, tão importante, tão relevante para o norte de Minas. faz parte do espírito e dos objetivos dessa comissão, dar visibilidade, representatividade para o nosso agro. E quando nós, através de ações aparentemente simples, como nesses projetos de lei, damos visibilidade ao produto, nós estamos incentivando com o marketing, eu falo que é um marketing institucional, da Casa do Povo, nós estamos incentivando, nós estamos motivando aquele produtor do norte de Minas que produz lá o seu mel de arueira. E não diferente, também, com muita propriedade, com muita sensibilidade, apresentado pelo deputado grego da Fundação, a nossa piscicultura ornamental lá da microrregião de Muriaé, com dados tão relevantes, tão impressionantes, dados aí na classificação dos peixes ornamentais como os animais pets, mais numerosos que nós temos hoje, passando de 600 milhões de indivíduos, Então, isso é muito relevante, talvez as pessoas não se atenham, porque aquele peixinho de aquário ali é agro, é produção pecuária, tem que haver ali tecnologia, reprodução, investimento, profissionais envolvidos, manejo, temperatura, nutrição, tudo envolvido. Então, quando nós trazemos essa relevância desses produtos, nós estamos dando visibilidade. E justamente por esse motivo, senhor presidente, na data de ontem, eu protocolei um projeto de lei, o projeto de lei 1370, e aí coloco essa marca, do dia 12 de setembro, justamente para que consigamos uma certa celeridade, que também procuro dar destaque aqui, tratando como de relevância cultural, social e econômica, o Festival do Murango, Rosas e Flores, lá da cidade de Alfredo Vasconcelos, uma cidade lá na Zona da Mata, Campo das Vertentes, próximo à Barbacena. Esse festival já está na 23ª edição, e Vasconcelos, doutor Maurício, ela, justamente por ser ali na região da Serra da Mantiqueira, tem clima propício, geografia adequada para a cultura do murango, a cultura de flores, e esse festival foi resgatado pelo nosso saudoso prefeito Maurinho, falecido no primeiro semestre, que resgatou isso para a população de Alfredo Vasconcelos, sendo que já era um festival tombado pelo patrimônio lá do município, patrimônio histórico do município, da Câmara Municipal, e agora, pela importância da divulgação dos produtos da nossa agropecuária, estamos apresentando na Assembleia Legislativa para que esse evento seja conhecido como de relevância, mais uma vez, cultural, social e econômica, dando visibilidade para aquele que, de forma anônima, produz, faça chuva ou faça sol, sábado, domingo, feriado, o nosso produtor rural tem uma atividade comercial diferente. A indústria do nosso produtor rural é uma indústria a céu aberto, em que ele não controla as intempéries, que ele não controla o excesso de chuva, a falta de chuva ou a falta de sol. Então, fica aqui o nosso registro, a nossa homenagem ao saudoso prefeito Maurinho, que tem o seu trabalho, conduzido lá hoje pelo prefeito Neném, pelos vereadores parceiros, pelo vereador Fabinho, pelo presidente da Câmara Municipal, o vereador Igor, e toda a equipe de secretários que hoje conduzem tão bem e que fizeram uma brilhante festa lá em Alfredo Vasconcelos, e que vamos dar visibilidade para que o povo de Minas Gerais possa conhecer Alfredo Vasconcelos, todos os aspectos históricos e culturais desse município. Um outro tema que gostaria de trazer também para divulgar, senhor presidente, é que na próxima quarta-feira, dia 20, nós teremos, lá em São João del Rey, no campo experimental Risoleta Neves, da EPAMIG, o 19º encontro de produtores de leite do Campo das Vertentes. Fica aqui o convite, é um evento gratuito, então, na próxima quarta-feira, dia 20 de setembro, no campo experimental Risoleta Neves, em São João del Rey, todos os produtores de leite do Campo das Vertentes estão convidados para esse encontro, em que irão ser difundidas novas tecnologias, novas práticas, para que o nosso produtor de leite, tão sofrido, tenha acesso e que possa ter mais leite no balde e, quem sabe, discutindo políticas públicas com a esperança de ter mais dinheiro no bolso. E, para encerrar, mais uma vez, trazemos a essa comissão a nossa preocupação com a questão do leite. Nós tivemos, há pouco mais de dez dias atrás, o lançamento de uma nota técnica do Banco do Brasil, anunciando um financiamento de 600 milhões de dólares de um crédito especial para o produtor argentino. para o produtor argentino. Caso isso seja confirmado, o ministro da Economia, Fernando Haddad, e o senhor Luiz Inácio, deverão ser identificados como traidores da pátria. Os produtores de leite devem saber que aproximadamente 100 milhões de dólares serão destinados para a compra de produtos lácteos da Argentina. Isso vai ser um arraso, isso vai quebrar o produtor de leite nacional, isso vai quebrar a indústria láctea nacional. Hoje a moeda argentina está fraca, os preços lá estão baixos, e essa importação desenfreada é uma forma de mascarar transitoriamente o preço no mercado interno. Só que a atividade leiteira, ela não é uma atividade como uma atividade de plantio normal, como um plantio de soja, plantio de milho. A atividade leiteira não é uma atividade que se recupera da noite para o dia. Quando o produtor de leite ele experimenta prejuízos, ele sai da cadeia de produção, ele vende as suas vacas leiteiras como gado de corte. Essas vacas vão para a produção de carne e quando ele decide retornar para a sua produção, uma bezerra que vai nascer até ela virar vaca, até ela produzir um bezerro e até ela começar a dar leite novamente, isso é um ciclo que demora pelo menos de 36 a 48 meses. Imagine a perspectiva futura do leite no Brasil. Se o nosso produtor de leite abandonar o negócio no mercado interno, nós perdermos a nossa capacidade de produção e lembro aqui, Minas Gerais é o estado que tem a maior cadeia produtiva de leite no Brasil, são 9 bilhões de litros por ano. Se nós perdermos esse potencial, qual será a nossa alternativa, seu presidente? Buscar no mercado externo, buscar a importação, mas se lá no futuro o dólar estiver descontrolado, e se lá no futuro o preço no mercado internacional não estiver acessível, e se lá no futuro não quiserem vender o leite nos preços de hoje, nós iremos experimentar um desabastecimento importante na nossa economia. Portanto, nós não podemos deixar de ser a voz do nosso produtor de leite, e não adianta aqui imaginar que nós vamos resolver o problema aqui na Assembleia. Às vezes, os produtores me olham e falam deputado, faça alguma coisa por nós, não adianta o deputado, não adianta o governador, isso é para ser resolvido lá em Brasília. Nós temos que pensar de forma estratégica, nós estamos falando de um alimento nobre, nós estamos falando do leite que está presente em quase tudo, é na manteiga, é no queijo, é na produção de bolo, é na produção de qualquer produto que entra componente lácteo, nós temos aí aqueles que frequentam as academias consumindo whey protein, o whey protein é um derivado do leite, nós temos que saber que o leite é segurança alimentar, ele protege as nossas crianças, ele protege os nossos idosos, e isso nos preocupa muito, senhor presidente, nós não iremos nos calar, o que estão fazendo com o produtor de leite irão sentir os reflexos no futuro, o nosso produtor de leite, ele precisa saber que nós estamos atentos a isso, não iremos nos calar, saibam que todos os dias estamos acompanhando a frente parlamentar lá no Congresso Nacional em Defesa do Produtor de Leite, aqui na Assembleia Legislativa, com a nossa frente parlamentar também, estamos irmanados, estamos unidos, acompanhando junto com a FAENG, a Federação da Agricultura, todas as ações que, por enquanto, ainda não tem surtido efeito, porque nós temos observado que esse desgoverno quer causar empobrecimento em toda a cadeia de comando, e eu repito aqui, o revanchismo daqueles que não apoiaram esse governo durante a eleição. Acabou a campanha presidencial, está na hora de unir o Brasil, está na hora de unir os nossos produtores e não permitir que o nosso país entre crise no futuro e que se transforme em uma Venezuela. Muito obrigado pela oportunidade, senhor presidente, o senhor sempre conduzindo com essa forma equilibrada, generosa, e também sei das preocupações de vossa excelência nesse segmento, e estaremos sempre prontos para defender o nosso produtor de lei. Devolvo a palavra, muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Obrigado, deputado coronel Henrique. Pela ordem, passo a palavra ao deputado doutor Maurício. Eu quero fazer coro às palavras do coronel Henrique. Na semana retrasada, eu protocolei uma nota de repúdio ao governo federal, exatamente pelo mesmo problema que o coronel Henrique está dizendo. O nosso desmanche na produção leiteira. São quatro milhões de trabalhadores que trabalham diaturnamente na produção leiteira. Eu disse aqui na última fala minha que as vacas hoje produzem 75 litros dia, são seis ordenhas, é dia e noite, então são quatro milhões de pessoas trabalhando que serão desempregadas. Falei mais, falei do aumento da importação de leite nos últimos cinco meses, foi de 333%, especialmente da Argentina, Paraguai e Uruguai. E falei do dumping que a Argentina está aplicando, o dumping significa que a Argentina está vendendo lá no seu território o leite mais caro do que vende para o Brasil. Está subsidiando, está bancando o seu produtor para conseguir importar para nós e isso aí está carretando um dano terrível na produção leiteira do Brasil. Então, eu já disse também que meus vizinhos produtores de leite estão se desfazendo dos implementos, das enciladeras, das ordenhadeiras, das chorumeiras, que realmente estão saindo do ramo. Então, é uma coisa que nós vamos sentir na pele, sentir no bolso, sentir no desemprego daqui a um ano, dois ou três anos. O coronel Henrique disse, nós não vamos conseguir com as nossas falas aqui na Assembleia mudar essa situação, mas nós temos que falar, temos que bater, quem sabe o povo ouvindo nós vamos corrigir lá na frente, lá no voto, na próxima eleição. Porque realmente o nosso presidente da República deixou claro que não gosta do pessoal do agro, não gosta do produtor rural que votou contra ele. Então, está procurando nos agredir financeiramente. Então, isso realmente é uma rixa, é uma coisa que nós temos que combater. Quanto mais nós falarmos, melhor, a nossa arma aqui é a nossa fala. Então, vamos continuar falando, debatendo, reclamando, quem sabe se o governo não quer ouvir ou se faz vista grossa, pelo menos o povo vai ouvindo, vai entendendo que tem que mudar seu voto lá na frente por questão Brasil, vai só afundando, especialmente com desemprego e renda na área da produção de leite e realmente uma coisa desastrosa para o nosso Brasil aqui e tem, como eu disse, quatro milhões de pessoas trabalhando nesse ramo e, logicamente, vão ser desempregadas em pouco tempo. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado doutor Maurício. Cumprimento vossas excelências pela manifestação mais uma vez no dia de hoje nessa comissão em relação à situação difícil da produção leiteira no nosso país. De fato, nós chegamos à conclusão que existe uma ação arquitetada por parte do governo federal que tem o interesse de prejudicar a cadeia leiteira no nosso país. E nós, como mineiros, que somos os maiores produtores de leite do Brasil, nós não podemos nos calar de maneira alguma, essa comissão tem sido enérgica na aprovação de requerimentos, como o de vossa excelência, repudiando ações de importação de leite da Argentina e do Uruguai, audiências públicas que foram aqui realizadas, conduzidas pelo deputado coronel Henrique, tratando da questão do setor leiteiro, e nós precisamos, de fato, que isso tenha um basta, porque é um prejuízo sem tamanho, um prejuízo de proporções enormes, como o deputado doutor Móris colocou, 4 milhões de pessoas que estão diretamente ligadas à produção de leite no país, 98% dos municípios brasileiros produzem leite, então, nós estamos numa situação muito ruim e cobramos a todo tempo que o governo federal possa parar imediatamente esse boicote à produção leiteira no nosso país. O produtor rural não quer muita coisa, o produtor de leite quer poder trabalhar, ele quer poder fazer aquilo que ele faz e faz muito bem, com todas as dificuldades que enfrentam já com o dia a dia da profissão e da função. Agora, nós temos um adversário como o governo federal, que deveria estar protegendo a produção leiteira no nosso país, que deveria estar fomentando a produção de leite no nosso país, que deveria estar incentivando, inclusive, liberando recursos para que se compre leite no país e possa atender ao CAD único, que possa atender as famílias de baixa renda e possa aumentar a produção desse setor tão importante, gerando e fomentando ainda mais emprego, mais renda nesse setor que é tão relevante para todos nós. Mas, vamos continuar essa luta, se preciso for, faremos uma ida até Brasília, nos reuniremos com os deputados federais também, para que nós possamos cobrar e não deixar com que o governo possa atropelar o produtor leiteiro, atropelar os defensores do produtor agropecuário nesse país, como vem fazendo. Presidente, só fazendo uma adenda à sua fala, ele está liberando dinheiro, sim, está financiando, sim, mas o produtor argentino, não nós, brasileiros. O coronel Henrique disse, são milhões de dólares financiado na Argentina, a produção de leite da Argentina. Então, realmente, é mal intenção do nosso governo maior, infelizmente, financiando no produtor concorrente nosso, e nós que precisamos de financiamento, nada, só abaixando o preço. Infelizmente. Presidente, com a palavra o deputado grego da Fundação. Pouca gente sabe, mas eu sou neto, pequeno produtor de leite, meu avô já é falecido, e eu me recordo, hoje eu tenho 55 anos, mais de 45 anos atrás, ele numa charrete, com duas latas de leite de 50 litros cada uma, vendendo leite ainda, de casa em casa, no caneco de um litro, porque naquela época nós não tínhamos o leite pasteurizado, nós não tínhamos o leite ensacado, então a luta do produtor rural, ela não é de hoje, ela não é de ontem, ela vem de décadas, e assistimos de maneira passiva a essa agressão aos nossos produtores, ao agronegócio, porque a gente, quando fala em agronegócio, parece que estamos falando apenas de latifúndio e de grandes produtores, nós temos que lembrar que Minas Gerais é o maior produtor de leite graças aos pequenos produtores, graças àqueles que produzem pequenas quantidades e que juntos enchem e fazem a mesa do mineiro, do brasileiro, transbordarem de leite. E hoje, usar todo esse recurso para subsidiar uma produção no exterior e esse leite vir para cá em pó, não oferecendo a mesma qualidade que o nosso leite é ofertado aos brasileiros, ela precisa ser vista como uma agressão e com todo o nosso repúdio. Sem delongas, faço das palavras de cada um dos senhores as minhas palavras, porque o Brasil precisa desse alerta, o Brasil precisa de parlamentares, de legisladores que chamem a atenção da população para que reflita que o voto ele tem consequência e essa ação é uma consequência de um determinado voto. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado grego da Fundação. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, com a palavra do deputado coronel Henrique. Quando a gente fica ouvindo as palavras sensatas, experientes, doutor Maurício, deputado grego da Fundação, eu gostaria de deixar também mais um, eu falei demais, mas vou deixar mais uma reflexão aqui. Para que isso fique registrado, as prévias da eleição presidencial na Argentina, em que um candidato lá da direita liderou, pode ter certeza, deputado grego, deputado doutor Maurício, deputado Raul Belém, pode ter certeza que isso está sendo determinante nessa loucura, eu falo que é uma loucura, 600 milhões de dólares de um financiamento especial do Banco do Brasil para financiar o produtor da Argentina. Isso é uma tentativa desesperada da esquerda brasileira de tentar financiar a eleição na Argentina. O povo brasileiro precisa saber disso. A imprensa, a mídia, não divulga isso, não dá destaque a isso. Nós temos aí, nós tínhamos aí, até ano passado, uma grande preocupação com o mapa da fome, todo dia a grande mídia divulgava o mapa da fome, os famintos no Brasil, que como por encanto, esses famintos desesperaram a ponto do governo brasileiro poder abrir um financiamento especial de 600 milhões de dólares para financiar o produtor argentino, numa demonstração clara da tentativa da interferência da esquerda brasileira na eleição da Argentina. Fica esse alerta de, mais uma vez, a esquerda manipulando com recurso brasileiro o financiamento da pátria grande, desse grande projeto de poder da esquerda, financiado com o sucateamento, com o empobrecimento do nosso produtor rural. Muito bem salientado aqui, pelo pequeno, pelo pequeno produtor, aquele que vive lá com os 200, o médio produtor, 200, 300 litros, que usa o leite ali para viver, é esse que está sofrendo com a queda do preço no mercado. Enquanto isso, Luiz Inácio viajando pelo mundo e pagando vexames internacionais. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Coronel Henrique. Antes de encerrar, gostaria de cumprimentar, aqui presente no nosso auditório, o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Refrigerantes e Bebidas Não Alcoólicas, senhor Alexandre Horta, seja muito bem-vindo a essa comissão. cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, do público presente, dos servidores desta casa, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos.